Ah Deus, é tudo culpa sua, a gente já deveria tá em casa, nesse calor, nesse deserto, a gente tem que ficar caminhando isso aqui, isso é louco também, nossa, caraca, tô coitando mais, ah... Mas você sabe por que tá calor? Por quê? Porque o sol é quente. Ah vai, não, e a gente tá aqui, tipo, no deserto, só isso, né, que a gente tá, mas beleza. Ai, cara retardado, é tudo culpa sua, eu falei que era pra gente ir pela floresta, mas não, vamos por ali, é mais rápido, quando acabar não é mais rápido. Mais rápido mesmo, aham, mais rápido mesmo, ó, ó, mais, ó o que a gente já andou, nossa, mais rápido, eu ainda tô nem escalou, você já percebeu, né, que você não tá sem comida, aí, e você fica aí pulando, igual uma borboletinha, né, isso é assim, ó. Quem disse que não trouxe comida, eu trouxe comida, sim. Ai, eu vou ficar sentado aqui um pouco, eu tô cansado aqui, ó, vamos deitar aqui. Ai, vai rochando minha bundinha no chão, tá queimando, Deus, tá toda culpa sua, tudo. Tem uma, tem um negócio ali, não tem, o quê? Ei, fortaleza. Você tá vendo miragem de água, meu Deus, esse cara tá ficando louco, tá, vem, gente, senta aqui. Vem, 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 vem. Não, não, não vou, não vou nada agora, não, vem cá, vem cá, vem cá, vamos fazer aqui, ó, eu tenho uma ideia. Aqui, ó, entra aqui, vou fazer uma piscininha pra mim, eu vou, vou ficar aqui na água. Entra aí, aproveita, entra também, que você tá vendo coisa louca aí, ó. Eita, ai, 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 meu bom dia, que delícia, suave, ó, melhor coisa do mundo. Tá, tá bom, você não trouxe sua água que se vire, trouxa. Ah, eu falei que era uma das e álcas também, você lembra, né? Agora, certo. Mas tem água no cacto, tem água no cacto, eu posso pegar aqui o cacto e beber água. Bebe água no cacto, vai, empurra a boca no cacto aí. Vai, não, dá um, passa a língua no cacto. Vai, passa a língua aí. Ai, retardado, velho. Ai, ai, o tal da morro ali. Ai, ai, bebe água no cacto, agora eu dá. Tá vendo? Não, eu vou beber aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Não, espera, 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 não, tem água sim, vou, 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 cara, você não entendeu que não tem água em cacto. A gente tá no deserto do Saara. Tá 40 graus, 40 e poucos graus, eu acho, aqui, que eu não tô aguentando mais. Não tem nenhuma Saara aqui, não tem nenhuma Saara aqui. Você vai ficar com essas piadas bocas assim, não é? Isso tudo, só porque, ai, eu queria ir pra casa, por favor. Eu falei que era bem-vindo caminho da floresta, mas não, amor, é caminho do deserto. É, mas se você parasse de conversar e andar, você é mais apto, né? Pior que é, né, vamos, caminho. Mas eu tô cansado. Ó, e se isso aqui ficar à noite, vai ficar perigoso, tá? Você sabe disso, você não tem nada pra matar. Não é, eu fiz bichos aqui no deserto. Você sabe o que tem no deserto por acaso? Você não sabe o que tem no deserto. A gente vai ficar caminhando aqui. No coro, eu entendo mais. Deve ter escorpião, né? Pode ter escorpião no deserto. Bora! É a terra do deserto já. Entrando na minha boca. Vendo, vai ter escorpião no deserto, a gente vai morrer no deserto. Você percebeu, né, já? Deve ter umas cobranáxias, sabe? Nossa, você tá melhorando. É cada vez mais você tá melhorando. Olha, tem um bagulho ali, ó. O que é isso? Foi o que eu disse. Era a fortaleza que eu tava vendo. Sério? Você tava vendo? Eu tava vendo isso lá atrás. Que da hora que você tava vendo isso aqui. Tem lava ali, ó. É lava isso aqui? Já ferrou tudo. Você percebeu, né? O lugar já é quente. E ainda com lava. Eu não vou entrar aqui, não, Deus. Não, isso é água. É? Meu Deus, isso é água. Água, fica aí, então. Caraca. Vamos, vamos. Você sabe o melhor caminho pra gente ir? Bora, bora ir continuar nessa direção aqui. Que eu acho que se a gente reta, tá ligado, né? A gente chega lá mais rápido. Essa direção, caraca. Eu não tô aguentando mais caminhar, Deus. Tudo é culpa sua. Se a gente tivesse... Vai, vai por aí. E cair na lava. Vai. Isso aí é fogo. Você morre, sabia? Vai virar uma desgraça. Um caleito assado. Ai, ai. Vou virar mingau. O mingau. O mingau do Nescau. Sabe aquele mingau do Nescau? É, o mingau do Nescau. O mingau do Nescau. Ainda bem que você não se inventou de fazer uma coisa que você sempre faz quando a gente tá viajando, tá caminhando. Que eu agradeço. Como é que eu falei, né? Pô, véi. Tô apertado aqui. Bora lá no negócio. Eu tô apertado, véi. Vai continuar apertado. É rápido. Sério. Eu tô indo embora. Tô dando-se. Fica aí. Vai no cacto. Ele deve tá bem perto. Vai no cacto. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Tudo culpa sua. Eu não aguento mais. Ainda bem que ele não começou a cantar. Eu agradeço. Ih, o que eu falei? Cara. Tá avando fluxo. Fluxo. Ele quer. O legal é que você sabe cantar. Você fica tipo... Você canta bem. Caraca, isso aqui parece que não tem fim, não. A gente tá meio perdido, isso aqui. Você percebeu, né? Percebi. Vou dar uma carreirinha. Ai, eu não consigo correr. Eu tô cansado. Ai, caraca. Eu vou correr. Olha o teu fortaleza ali. Onde? Onde é que você tá vendo o teu fortaleza? Ali, ó. Aqui, aqui, ó. Onde? Ali direto. Eu já tô meio embaçado. Vê, vê. Vou pegar a visão embaçada. Vai, corre logo. Desgraça. Caraca, tá cheio de fortaleza aqui, hein? Isso é louco. Caraca. Ó, tem água ali, hein? Ou isso pode ser uma miragem. Eu não vou entrar isso, não. Esse bagulho de deserto é louco. Eu, hein? Vai que a gente se perde por aí. É melhor... Deixa eu ver pra você. Bora sim, bora. Vamos continuar caminhando. O que que é? Dá, eu vou jogar um pouco de água nos meus pés. Sai daí. É de poder entrar naquela água ali, né? É, ali deve ser miragem isso aí. Hoje, daqui a pouco, vai ficar nude. A gente tem que chegar... Sai do deserto. E pelo visto, a gente já tá perdido aqui. A gente vai se ferrar muito aqui. Você já percebeu, não é isso? A gente não tem... Me espera. Ah, fica aí atrás. Tô nem aí. Não vou ser mais. Quando eu não passou isso aqui, a gente... Tava cansado já de tudo caminhar aqui. Tudo culpa sua. Ó, ó, tá ficando noite já. Tá ficando noite. Jotene, Jotene, Jotene. Que Deus, o que é? Eu lembrei, eu tenho seu bússola. E a bússola tá voltando pro norte. É, e o norte é pra lá. Pra onde? Eu não sei. Você lembrou agora que tá com a bússola? A gente rodou isso tudo aí, agora você lembra? Aqui, ó, Tome, tome a bússola. Vai pro norte. Vai com você, leva. Nunca não gosta de ver bússola, não. Leva. Vamos lá. Vamos lá. Ó, só. Vai logo. Tô indo atrás. Vai rápido, ó. Tá ficando noite. Caraca, que som esse do deserto. Tá, vai. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Vai com os pés. Tá quente. Tudo culpa sua, vai, vai com essa bússola logo. Pera, tem um bagulho ali, ó. Tem um bagulho aqui, Deus. É o que tô vendo, é o que tô vendo. Eu tenho a visão da águia. Tava vendo lá, 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 atrás. Visão de águia. Por que você não encontrou na saída desse deserto logo, já que sua visão é de águia? Ah. Pera. Ah, vem com essa, não. Eu tô vendo. Deus. Tem duas pessoas ali, ó. Duas garotas, nós somos dois garotas e tem duas garotas ali. Já sabe, né? Já sabe, né? Eu não, não, melhor não. Melhor não, fica pra você. Fica pra você. Pera, pera, pera. Volta, 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 volta. Acho que a gente tá na gravação do clipe lá da Anitta e do Pabllo Vittar. Será? Será? A amiga minha. Não. Pera aí, não é você que é fã? Eu sou muito fã dela. Eu quero falar com ela, hein? Então vai lá. Não vai lá. Não sei se você vai ser esposa, mas beleza. Anitta. Ele errou. Anitta. Ele errou. Ele falou que é a Anitta. Deixa eu até voltar aqui e começar. Eu tô dançando como era a Anitta, velho. É. Você errou. Essa não é a Anitta, não, tá? É que eu já tô... Esses negócio da ilusão do deserto, né? É. Então fica aí. Aproveita. Fica aí cantando, dançando. Ai, dança. Me levei nele. Tô dançando, tô dançando. Não, 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 não. Isso era, isso era. Me foi, eu falo. Muito obrigado. Quer entrar mais a boca? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Você vai ficar aí fazendo o quê? Aqui, ó. Eu vou ficar fazendo isso. Fazendo o quê? Vai ficar fazendo aqui, aí. Aqui, ó. Ha, ha. Então, eu posso levar isso aqui? Leve? Ah, tá chegando ontem. Beleza, então. Falou. Pode mesmo? Pode, vai. Não, pode ficar com a deus, eu deixo, tá? Falou aí, teu céu. Fica aí. Me livrei dessa praga. Sabe que desgraça de julgado é que, meu Deus, não aguentava mais. E ele preferiu ficar com o pobre vinho. Eu acho que o teu zé, ele é, também, sei lá. Tá meio bugado isso aqui, mas beleza. Caraca, eu vou só, agora eu vou, tem um templo ali. Eu vou ficar por aqui. Eu vou, eu não vou deixar ele aqui, né? Que é muita maldade de deixar ele sozinho. Eu vou, sei lá, vou ficar nesse templo aqui. Vou fazer um, ai, caraca, tá ficando frio, né? Então, a noite do deserto é frio. Vou ficar perto dessa lava aqui. Ai, caraca. Eu tenho que ter cuidado pra não cair aqui. Vou, vou ficar sentado aqui e deixar ele lá. Ele vai pensar que eu vou ir embora. Mas depois, quando ele for me procurar, ele vai me encontrar aqui. Ai, ai, meu nome, meu porquinho. Ai, ai. Eu vou ter cuidado pra não cair. Tchau.